Música Ela propõe a criação da escola sem partido. O projeto se contrapõe a proposta do vereador Tenente Santini. Infelizmente a gente está num momento que reafirmar o óbvio, está sendo necessário. Na verdade é uma tentativa de fazer um debate com a sociedade sobre esse tipo de projeto que o Tenente Santini apresentou aqui, Escola Sem Partido, que na minha opinião na verdade cria uma confusão das palavras, que tem sido inclusive apresentada em outras cidades, inclusive o STF derrubou no Paraná, derrubou em Alagoas, por considerar inconstitucional, porque fere exatamente a liberdade de conhecimento, a liberdade de ensino. A vereadora acredita na importância da discussão de temas como identidade de gênero. De acordo com a parlamentar, a iniciativa auxilia inclusive no combate à violência. Isso é fundamental para combater a violência. Os números de suicídio de adolescentes aumentou, o bullying aumenta, inclusive o adoecimento entre os jovens aumenta, a violência sexual inclusive, que acontece muitas vezes dentro da família, dentro da escola, dentro da família. Só na escola que essa violência aparece, então discutir gênero é um pressuposto da escola. Por outro lado, a escola sem partida, ele limita a liberdade de ensino do professor. Por que eu estou falando isso? Porque sob um véu de neutralidade, a ideia da neutralidade esconde o cerceamento dos posicionamentos políticos e dos posicionamentos críticos, que faz parte do processo de conhecimento. Obrigado.